Olá pessoal, olha só este modelo de notebook para jogos da Acer. É um modelo com um belo designer, excelente configuração para você conseguir rodar diversos games da atualidade. Este modelo Acer Predator Triton que mencionamos é uma ótima opção para quem deseja rodar jogos com boa taxa de FPS. Antes de falar sobre esta configuração, saiba que este conteúdo não é um review e sim um vídeo para ser utilizado em nosso blog. O Acer Gamer Predator Triton 300 CPT31651S78V9 tem um design moderno e sofisticado. O teclado é retroiluminado com luz padrão RGB com três zonas de iluminação e possui tecla de atalho Predator Sense. Esse é um notebook gamer que não só é potente, mas também é elegante. Além do design, o notebook também tem um desempenho impressionante. O processador Intel Core i7 da 12ª geração com 14 núcleos é capaz de lidar com as tarefas complexas. Com a placa de vídeo dedicada a NVIDIA GeForce RTX 3060 com 6 GB de memória dedicada a GDDR6, você pode desfrutar de um alto desempenho gráfico em jogos e aplicativos de alta intensidade. A memória RAM DDR5 de 16 GB, 4.800 MHz e 1 TB de armazenamento em SSD garantem que você possa executar várias tarefas ao mesmo tempo e ainda ter espaço de armazenamento suficiente para guardar os seus arquivos. O Acer Gamer Predator Triton 300 CPT 31651S78v9 também inclui vários recursos, como o sistema operacional Windows 11 Home, que oferece uma experiência de usuário mais moderna. Além disso, a tecnologia DTS-X Ultra Audio garante um som incrível nos alto-falantes estéreo, especialmente em jogos. Na descrição vamos deixar mais algumas informações, esperamos que tenham gostado da dica de hoje e até a próxima!